Roberto, boa noite. Parabéns pela vitória. Mas, Roberto, dois tempos distintos onde o domínio e o crescimento ofensivo do ABC na primeira etapa, eu acho que até antes mesmo do primeiro gol, do único gol, na verdade, da equipe do Remo, o ABC já tinha voltado em marcha lenta no segundo tempo. E claro que quem amanhã só vê o resultado de 3x1, talvez passe despercebido alguns fatores. Você já mencionou essa questão toda, que o jogo tenso, arbitragem, torcida, essa coisa toda, mas como trabalhar isso melhor, até porque tem um jogo difícil agora com o Ipiranga fora de casa, apesar de ter dois jogos seguidos no Frasqueirão depois. É, mas a gente tem que buscar resultado fora também. Nós temos essa condição, desde que eu estou aqui, a gente tem feito grandes jogos fora de casa e a gente tem que continuar. Claro que é sempre uma preocupação. Eu também vi dessa maneira a pergunta, é bem boa a colocação. Nós entramos e voltamos, e eu bati muito nisso, né? Porque todo mundo gosta de falar que 2x0 dizem que é um resultado muito perigoso, mas eu quero ele sempre para mim, né? E nós realmente voltamos, parecia que a gente estava querendo administrar esse resultado, talvez essa preocupação toda que eu falei e tudo mais, mas realmente não pode, a gente tem que trabalhar isso daí com os atletas. Tanto é que logo em seguida nós começamos a movimentar trocas para que a gente pudesse novamente, pelo menos ganhar, vamos dizer, intensidade novamente, que é uma coisa, é uma marca que eu cobro muito das minhas equipes, né? Intensidade, trabalho, marcação, média, alta, e a gente não poderia ter deixado descer como a gente fez. E, claro, agradecer a Deus que com a troca o Daniel também conseguiu fazer o gol, que como você disse, né? Quem olha amanhã vai achar que o jogo foi um pouco mais tranquilo do que realmente foi, não no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo. O professor Luiz Guilherme, do Fute de Prima e da 87FM Natal, queria perguntar justamente sobre essa substituição feita nesse segundo tempo, que foi justamente a entrada do Daniel Cruz. O Jenison é um cara que sai muito da área, ele faz esse trabalho de pivô, faz a parede, e ele realmente são essas as valências dele. O Daniel Cruz trabalha muito mais nesse quesito de atacar os espaços. O que estava faltando para o ABC? É verdade, ele fez gol, mas o que estava faltando para você, professor? Utilizar essa valência dele, ajustar ajustamento com o time. Estava faltando entrosamento para o Daniel Cruz. O que estava faltando também para você dar mais minutagem para ele? Bom, primeiramente, assim, essa falta da minutagem para ele, você tem que agradecer ao Jenison. O Jenison tem feito grandes jogos, é um atleta que a gente tem desenvolvido o trabalho dele, tanto é, fez gol, segura, faz a parede, é um cara que o trabalho dele realmente é incansável, ele acabou saindo até por isso, talvez o Daniel teria entrado às vezes de lado, como a gente fez contra o próprio Figueirense e tudo mais, né? E aí o Jenison acabou sentindo, tomou o terceiro também, então está fora. A gente vai acabar dando essa minutagem muito maior, com certeza, deve ser uma das opções que eu tenho, né? Eu não gosto de falar muito de troca do próximo jogo, quem joga e tudo mais, mas a probabilidade ou de início ou depois é do Daniel jogar mais, então ele vai ter essa condição. E eu, assim, vi uma movimentação que poderia ainda ser maior dele, né? Em termos de segurar um pouco mais essa bola, que a gente precisava disso, né? De acabar segurando, reter um pouco mais no ataque, mas a gente vai estar trabalhando essas valências para que a gente possa estar sempre melhorando. Nós temos que ter evolução, eu acredito que desde que aqui a gente está, a gente tem conseguido. Claro que essa semana nós tivemos aí uma troca, que nós perdemos aí o começo da semana o trabalho, e nós tivemos que ter uma troca aí de jogadores muito diferentes, né? O próprio Varão pelo Lima, e a gente teve que refazer um pouco mais o nosso plano tático para esse jogo contra o Remo. Obrigado, professor. Parabéns pela vitória. Você entrou numa dita sequência de jogos difíceis neste final de semana. Enfrentou o Remo e venceu muito bem. Venceu por 3 a 1. Queria saber como fica o ânimo da equipe com essa vitória hoje dentro do Remo e tendo em vista a próxima rodada contra o Ipiranga? Olha, a Série C, ela tem a sua característica. É difícil você falar de um jogo mais fácil, mais difícil. Às vezes um jogo que você acha que vai ser extremamente difícil, ele acaba sendo mais tranquilo. Então vai depender muito do seu aproveitamento de equipe, né? Talvez um dos melhores jogos nossos na competição foi exatamente contra o Figueirense, que é um time que ganhou fora, tem feito uma campanha muito consistente e nós jogamos lá, conseguimos empatar e tivemos até chances de ganhar. Então, assim, cada jogo eu faço aquela máxima do futebol. é sempre um diferencial de um jogo para outro, né? E eu sei que nós teremos aí, eu sabia que teríamos dois jogos extremamente difíceis pela frente, que era o Remo e a equipe do Ipiranga lá. E ainda ficou esse outro jogo, né? Para depois nós trazermos mais dois jogos aqui. Mas o importante é que a gente tem feito, né? Às vezes trocas e tudo mais, igual hoje, né? Os 15 minutos nós tivemos a colocação do Matheus e a importância de se contratar jogador que está treinado, né? Pronto para poder entrar, como aconteceu com o Matheus hoje. Roberto, boa noite. Parabéns pelo resultado, mais uma vez. É claro que você gosta de falar muito da construção do seu trabalho, da evolução do teu elenco, como é que vocês estão andando na temporada. Mas depois do resultado de hoje, olhando para o jogo do ABC, a intensidade que empregou no primeiro tempo, como tem conseguido fazer bons jogos e pela pontuação também. Muito se falou de ser um jogo de seis pontos, trocou de posição, inclusive, com o Remo, já está ali na décima colocação. Muito se falou de um jogo de permanência, aliás, de uma série C de permanência do ABC. Essa chave já mudou na cabeça de vocês? Como é que vocês estão encarando essa possibilidade de chegar ao G8? Olha, primeiramente, o futebol, você tendo uma equipe que está no meio da tabela, como é a equipe do ABC, nós temos, primeiramente, que fazer pontuação para você pensar em um segundo plano. Aí você vai falar, mas o que você quer dizer? Se nós fizermos uma pontuação de permanência, faltando três, quatro, cinco jogos, você briga para uma classificação. Se, de repente, você faz uma pontuação de permanência, faltando um jogo, obviamente, que você diminui essa equação, esse percentual. Então, eu acredito muito assim, vai depender de quantos jogos terá a hora que você atingir o primeiro degrau que você tem que atingir em uma competição. Vamos colocar da seguinte maneira, a construção tem que ser de baixo para cima. Primeiro, você tem que fazer uma pontuação que nos dê uma condição, para depois a gente pensar no próximo passo. Boa noite, Roberto. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do ABC. A gente vê que o ABC evoluiu muito e, principalmente, dentro do Frasqueirão. Apesar de ter perdido a última rodada para o Volta Redonda, a gente viu que hoje garantiu esses três pontos e com um torcedor em cima, empurrando a equipe. Qual a importância desse apoio do torcedor alvinegro depois das últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro? Como você enxerga essa evolução da equipe alvinegra no seu comando? Olha, primeiramente, você tocou num ponto importantíssimo, que, assim, esse jogo do Volta Redonda e assim mesmo com a derrota e tudo mais, como o torcedor, né, termina uma partida daquela, aplaudindo, todo mundo incentivando, elogiando e tudo mais. E isso traz essa segurança, né, para os atletas. Então, assim, eu vou colocar da seguinte maneira. Eu acredito que nós começamos a ganhar esse jogo ao término daquela derrota. vai parecer um lado contrário de uma situação com a outra, mas é uma verdade. A gente termina aquele jogo, como vocês sempre acabaram aqui, quase que todos, né, dando parabéns por aquele jogo e o torcedor também. E como eles nos receberam nessa partida, aplaudindo, incentivando, bonito de ver, né, eles cantando e tudo mais. Então, assim, de suma importância, o término daquele time, daquele jogo, que nós fizemos um grande jogo e saímos derrotados e como eles nos receberam para uma partida, como foi o primeiro tempo aqui desse jogo aqui hoje contra o Remo. Roberto, parabéns pela garra do time também transmitida por você desde a sua chegada. animicamente, o ABC é outro, não queria deixar de registrar meus parabéns. Mas minha pergunta vai para o Matheus Rocha, um lateral com características completamente diferentes do Felipe Albuquerque, muito mais agudo, um jogador que chega com mais força. O senhor pensa em utilizar o Matheus Rocha muitas vezes numa dobra de laterais também na segunda linha, porque o Matheus Rocha apresentou muito essas características hoje? Sim, claro. Eu acredito muito necessidade, né? O Manuel é um jogador que a gente estava louco para colocar ele para jogar, porque assim, é um atleta de uma qualidade muito, muito grande, né? A batida, bola parada, chute, cruzamento. E assim, a gente teve oportunidade porque hoje nós tínhamos que fazer uma dobra e tínhamos também que segurar fechamento de lados, né? E aí o Manuel entrou. É claro que o Matheus também tem, inclusive o Matheus ele tem mais essa característica do que o próprio Manuel. Então assim, claro que acontece, é sempre bom ter essas opções para um treinador. E hoje o ABC a gente, devagarinho, né? A gente não tem conseguido contratar jogadores em quantidade, mas em qualidade e aquilo que você acabou de falar, jogadores que estão jogando com característica quem sabe um pouco diferente um do outro, que te dá a condição da gente utilizá-los da maneira que a gente precisar e a gente tiver necessidade. Música 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 Música